Fala galera, aqui é o Beloni, vamos conversar sobre as mudanças no serviço, no Xbox Game Pass Ultimate, o que que mudou, o que que a Microsoft mudou, o que que isso influencia no seu bolso, o que que isso vai impactar você. Primeiro é importante dizer que essa é a terceira mudança no ano que a Microsoft faz, sinceridade meus amigos, olha, e ela não avisa ninguém cara, e é um negócio bizarro pra caramba, não avisa lojistas, não avisa o consumidor, ela simplesmente muda os seus termos e regras de assinaturas, taxa de conversão, e lá nos termos inclusive ela se guarda no direito de fazer isso, mas eu acho, eu não acho isso legal, entendeu, e ela muda sem falar nada, tá? Nós tínhamos antes, igual vocês todos sabem, uma taxa de conversão de um pra um, aonde você pegava uma assinatura de 12 meses e convertia numa assinatura de 12 meses, uma assinatura premium, né, o Game Pass Ultimate, pegava 12 meses de Live Gold, né, que era antiga Live Gold, que hoje é o Game Pass Core, 12 meses, transformava em 12 meses de Game Pass Ultimate, era uma maravilha, né, até entendo a Microsoft fazer as mudanças que ela fez e levar uma taxa, é levar a taxa pra 3, pra 2, o problema é que quando ela fez essa taxa, ela não avisou o consumidor, ela não avisou o consumidor, tá, e do nada, as lojas atendendo, o cliente comprando, o cliente foi pego de surpresa, a taxa mudou para 3, para 2, ou seja, pra você ter 12 meses de Game Pass Ultimate, você precisaria de 18 meses de Game Pass Core, mudou tudo, 3 para 2, beleza, pô, então compra o 18 meses de Game Pass Core, mais um mês de Game Pass Ultimate, faça a conversão, tá tudo certo, lindo, pois é, ela veio e limitou também o prazo que você pode resgatar de Game Pass Core no Brasil, o limite é 13 meses, ou seja, você não consegue resgatar mais do que 13 meses, e aí tem um detalhe, você pode falar assim, mas tudo bem, eu resgato 12 meses de Game Pass Core, depois coloco um mês de Game Pass Ultimate e viro nove meses de Game Pass Ultimate, beleza, só que a taxa de conversão ou a taxa de extensão, ela é diferente, você converter, você tem uma taxa, você estender, ou seja, você colocar uma assinatura base, Game Pass Core, PC Game Pass, EA Play, Game Pass Console, colocar uma assinatura base em uma assinatura que já está ativa o Game Pass Ultimate, a taxa dela muda, não é mais 3 para 2, aí muda, você pegar uma assinatura de 6 meses de Game Pass Core, virava 80 dias, vocês estão entendendo, virava 80 dias de Game Pass Ultimate, a taxa mudava, e agora, depois que ela fez a mudança da taxa de 1 para 1 para 3 para 2, limitou o resgate de Game Pass Core, que era até 36 meses, mudou para 13 meses apenas, ela mudou de novo a taxa de conversão, agora a taxa de conversão para assinaturas bases é de 50%, ou seja, se você tiver 12 meses de Game Pass Core e não tiver Game Pass Ultimate ativo, ela vai virar 6 meses de Game Pass Game Pass Ultimate, ou seja, para a gente conseguir resgatar 9 meses, 9 meses, eu tenho que resgatar 18 meses de Game Pass Core, mas tem a questão que eu tenho limite, eu não posso resgatar mais do que 13, então eu tenho que resgatar 9 e depois eu faço ali a adição com uma taxa diferente, que é uma outra taxa, e por isso que as assinaturas vão ficar bem mais caras, tá? Vão ficar bem mais caras, e é importante você entender que isso, só da Microsoft mudar isso, já aumentou bem as assinaturas, e tem a previsão do aumento agora para setembro, segunda quinzena de setembro, vai ter o aumento nas assinaturas base, ou seja, Game Pass Core, que hoje é R$ 199,90, 12 meses, ela vai para R$ 249,90, a assinatura do Game Pass PC, a assinatura do Game Pass Ultimate de um mês, todas elas vão aumentar, todas elas, todas elas, então essas assinaturas ainda terão um novo aumento, e aqui vai um conselho para você, se você está com a sua assinatura assinatura, a moto passando, se você está com a sua assinatura vencida, ou está para vencer, não perde seu tempo, olha o que eu estou dizendo, dá um jeito de comprar, de guardar os códigos para você resgatar, ou agenda com a loja, por quê? Porque você vai comprar muito mais caro, se deixar para comprar na segunda quinzena de setembro, vai ficar muito mais caro, e não tenho que reclamar, estamos avisando para não gerar esses problemas. Primeiro, vamos falar das mudanças, né? Então, com essas mudanças de... com essas mudanças que nós tivemos, olha o que afetou. Hoje nós temos na loja da Very Hard Games, assinaturas de 4 meses, aonde você pode comprar com preço à vista, com preço parcelado em 3 vezes, parcelado em 12 vezes, assinatura de 7 meses, assinatura de 9 meses, e assinatura de 11 meses. Ah, Beloni, eu posso comprar uma assinatura de 11 meses, colocar mais um mês e virar 12, pode? Claro que pode, sem problema nenhum. Você compra ali 11 meses, a gente te atende, ativa 11 meses para você, e você compra um mês a mais, fica 12, não tem problema. Mas a gente vai vender assim porque já é um pacote, já gasto uma quantidade grande de códigos para ativar os 11 meses, tá? E aí no código brasileiro, mostrei aqui no código VPN, no código brasileiro nós temos quais pacotes? 3 meses, 7 meses e 9 meses. Lembrando que para você que quer comprar fora da conversão, ou seja, não sem conversão, nós temos Game Pass Core 3 meses, Game Pass Core 12 meses, Game Pass PC, Game Pass Ultimate de 1 mês e de 3 meses, entendeu? Na dúvida, chama na loja que nós vamos te explicar tim-tim por tim-tim, para você não ter dúvida. Mas escuta meu conselho aqui, compre agora, não espere aumentar, porque a previsão de aumento é de 60 a 100 reais. Já aumentou só por causa da mudança, porque a gente passa a ter que utilizar mais códigos. Se você deixar para comprar depois do aumento, aí a coisa vai ficar mais complicada. Lembrando que caso você queira conferir os termos e regras da Microsoft, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, eu estou inclusive até aqui na página, né? Tem tudo explicando aqui, atualizando para Game Pass Ultimate, tem todas as informações que eu acabei de passar no vídeo. Atualizando para o Game Pass Standard, que é o plano novo que vai chegar. Quando tiver tudo certinho, eu vou trazer para vocês, para vocês não ficar preocupados nesse momento, tá? Membros do Game Pass Ultimate, quando você coloca uma assinatura, quanto que ela vai virar com o Game Pass Ultimate ativo? Tem todos os detalhes aqui. Ou seja, não seja um cliente desinformado. Compra em lojas que você tem transparência, que você tem atendimento, que você tem atendimento personalizado, para você não ser passado para trás. Tome cuidado, que vai ter muito golpe na internet, pessoas dizendo assim, ó, a assinatura que você está comprando é 12 meses. Ó, mas o 12 meses agora dá 9 meses. Mentira, o cara está te vendendo uma assinatura de 9 meses. Ele não está te vendendo uma assinatura de 12 meses, tá? Tomem cuidado. Aí vai ter muitas outras coisas, vai ter assinatura barata. Tomem cuidado que não existe mágica. A assinatura ficou mais cara, gente. Não tem para onde correr, tá? Vai comprar sua assinatura. Faça um teste. Cumpre uma vez na Very Hard Games, que eu te garanto que você vai ficar surpreso com o nosso atendimento, com a nossa dedicação total a você. Falei quase igual Casas Bahia. Meu Deus, nem somos Casas Bahia, nós somos Very Hard Games. E o nosso slogan é Very Hard Games, porque aqui a sua diversão é levada a sério. É isso. Forte abraço em todos vocês. Valeu? Já é. Tchau. 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 Tchau.